A partir de agora, para as cidades do litoral de São Paulo, com a apresentação de Cláudio Marazal. No ar, Alta Qualidade. E a partir de agora, no programa Alta Qualidade, você confere o melhor da nona edição da Festa Country aqui da SIC, da Associação Comercial Industrial de Cubatão. Grandes personalidades da cidade, a sociedade reunida para uma grande festa, super animada, com muita gente bonita e atrações incríveis musicais, como grandes shows de Cleiton Alessandro e a dupla Adriane e Cauã. A partir de agora, você confere tudo aqui, no Alta Qualidade. É realmente um grande sucesso a nona edição da Festa Country da SIC, que é a Associação Comercial Industrial de Cubatão. E estou ao lado dele, o grande responsável pela festa. Ele, que é o presidente da SIC, que está aqui na sua gestão, sendo muito comentada pelo seu sucesso, que é o Antônio Teixeira. Tudo bom, Teixeira? Tudo bem, Adriana. Tudo bem. Vocês da Alta Qualidade, que sempre presentem nessa grande festa. Para nós, é uma satisfação imensa. E para a gente é um grande prazer participar de uma festa tão animada, com tanta gente bonita. Você conseguiu, né, Teixeira, reunir todos os comerciantes, toda a sociedade aqui da cidade, reunir as grandes personalidades numa festa muito animada. É verdade, Adriana. Essa já é uma festa tradicional da nossa Associação Comercial, que nós envolvemos vários segmentos da nossa cidade. Agora, a nona edição e a melhor de todas. É muita gente bonita reunida, né, Teixeira? Realmente é. Nós sempre trabalhamos para cada uma ser melhor do que a outra. Então, com certeza, a décima será melhor do que essa. Com certeza. Agora, você trouxe também grandes atrações musicais. Cleiton Alessandro, a dupla Adriana e Cauã. Ou seja, é realmente uma noite de grande sucesso para quem gosta de música, principalmente. Justamente. Esse ano, nós procuramos, assim, só música. Então, nós, na nona festa country, diferenciamos um pouco só com bandas. Então, foram três bandas que fizeram o sucesso absoluto. E todos que vieram estão super satisfeitos. Agora, destaque para Cleiton Alessandro, o que vem é a grande revelação aí da música sertaneja. Exatamente. Para nós, você não sabe a satisfação que é. Até porque o Cleiton Alessandro, cada ano que passa, o jovem talento, ele se destaca mais. É de uma habilidade no palco e atrai. Todos vão presenciar o seu show. Então, para nós, isso é também de grande satisfação. E com uma grande legião de fãs, inclusive, tem aí fãs uniformizadas, Teixeira. Exatamente, exatamente. Ele está crescendo muito aqui. Hoje, o Cleiton é um jovem que está atraindo muitos jovens também, porque ele se identifica na música, né? E você viu que hoje, o diferencial. Ele toca músicas sertanejas daqueles cantores antigos, Titãozinho Chororó, Leonardo e por aí vai. Ele não é aquele cantor que canta só música de momento. Ele vai buscar lá as músicas de raízes. E vocês, alta qualidade, presenciou o sucesso que foi o Cleiton Alessandro. Outra personalidade muito importante que está presente aqui na nona Festa Country da ASIC é ele, Geraldo Freitas, da Tia Jô, super conhecido, que é o diretor administrativo também da ASIC. Como é estar à frente da ASIC, principalmente agora com essa festa que é um grande marco do calendário da cidade? Não, é muito gratificante a gente estar fazendo essa festa country, é a nona Festa Country. Eu, como administrativo da ASIC, fico muito contente. É alguma coisa que a gente consegue trazer para a população e para o comerciante de Cubatão. Então é isso que a gente está aí, a festa lotada, com bastante gente aí, pessoas da cidade mesmo conhecidas, pessoas do comércio. Então está todo mundo presente aí. E o Geraldo também, que está à frente da Tia Jô, um restaurante, lanchonete completo, super conhecido aqui em Cubatão, que fica bem no centro, está cuidando com todo o carinho do buffet também aqui servido na festa, não é isso, Geraldo? Isso, a cantina Tia Jô está cuidando do buffet. Hoje nós estamos trabalhando com espetinho, com carnes, onde todo mundo gosta, numa festa como essa. Essas festas, sem vocês, da alta qualidade, não fica boa. Mas é com vocês juntos, estamos fazendo uma grande festa. E a grande atração da noite, que levantou a todo o público, presente aqui na nona edição da festa country da CIC está ao meu lado. Cleiton Alessandro, tudo bom, Cleiton? Tudo ótimo, graças a Deus. Estou muito feliz, muito realizado. Meu terceiro ano cantando aqui na festa country. e cada um está mais lotado disso aqui, né? A galera bonita. E hoje foi melhor que os outros anos. Agora eu fiquei assim, pasma, porque durante a sua apresentação, Cleiton, não tinha ninguém nas mesas. Todo mundo se levantou, todo mundo foi para o salão dançar, foi uma festa, muita gente, todo mundo se reuniu no salão do palco para te assistir cantando. Como é que é sentir toda essa energia do público? Eu acho que tudo vem da energia do cantor, né? Como ele chega no palco, a animação que ele chega. A gente já começou o show para cima, né? Eu comecei. Tem festa de rodeio, não dá para ficar parado. A maior recompensa da gente que está na música é isso, é o carinho de vocês. É vocês que passam a emoção para a gente. Isso que faz a gente continuar cada dia na nossa batalha, né? Agora, o Cleiton Alessandro não faz sucesso só na música, não. Ele faz sucesso também na televisão. Grandes participações, inclusive em Malhação, Programa do Celso Portioli, da Eliana, Raul Gil, Ana Rickman, são tantos que eu até esqueço. Alta Qualidade também. Com certeza. É que o Programa Alta Qualidade tem uma grande audiência também. Eu quero mandar um abração aqui para o Claudinho Barazal, toda a sua equipe, e muita gente, a ver o tom no mercado. Ah, eu te vi semana passada lá no Alta Qualidade, que eu já vi umas 300 vezes aqui no programa. Você participou, como jurado, de todas as edições desse último Festão na Praia, do Show de Calouros. Olha, tem que ter muito gabarito para participar de todas as etapas desse Show de Calouros. Como é que foi participar? Tudo nessa vida é um aprendizado, né? A gente nunca sabe de tudo, a gente sempre está aprendendo. E ser júri no Show de Calouros, do Festão, foi mais um aprendizado na minha vida. Foi a minha primeira vez como júri, e eu fiquei muito feliz, foi uma nova experiência. Estou planejando um novo CD, e eu estou selecionando novas músicas, novo repertório. Eu quero agradecer a Zaqueu Teixeira, toda a diretoria da SIC, que pela terceira vez está me trazendo aqui na Festa Country. É uma honra muito grande estar aqui hoje. E agora, ao meu lado, uma dupla de grande sucesso, Adrián e Cauã. Eles que estão aí percorrendo todo o interior de São Paulo, toda a Baixada Santista, fazendo grandes shows com vertentes musicais. Adrián, conta pra gente como é participar dessa grande festa, que já é tradicional aqui na cidade de Cubatão. Satisfação enorme estar aqui com vocês, satisfação enorme estar aqui nessa festa. A gente está ensaiando, mandando ver aqui pra estar, mandando pra geral um som ótimo, maravilhoso. Olha, o Cauã, pra você que não sabe, ele é fã de heavy metal também. Então ele tem aí uma guitarra potente, ele é guitarrista, ele toca muito bem. Por isso que você conhece a dupla também, pelos arranjos diferenciados na hora de tocar, inclusive o sertanejo, não é isso? Isso, a gente gosta de mesclar bem, fazer um esquema diferenciado. Eu trouxe hoje minha filhota, minha Fly V, que todo mundo perguntou dela no show de calouros, né? A gente faz uma diversificação, às vezes a gente traz uma percussãozinha, que eu gosto de fazer nos acústicos ou com banda, e eu gosto de fazer o arranjo, a melodia, é a minha cara. Aí o Cauã só, ela manda ver e eu faço a melodia. É difícil hoje em dia, quem seja multi-instrumentista e toque vários instrumentos, não é verdade? É difícil, mas se você gosta de música, você toca por paixão, você quer saber, não tem como fugir. Agora, Adriano, conta pra gente, começou lá a dupla lá em 2010, os irmãos se juntaram pra gravar o primeiro demo também em 2011, conta pra gente como é que foi. Nossa, a gente começou, na verdade a gente queria montar o material, então nada melhor do que começar com a nossa cara. E desde o início sempre foi assim, né, Cauã? A gente sempre começou a compor, buscando o nosso estilo, a nossa cara, a gente sempre reforçou essa ideia, reforçou essa ideia, e de repente a gente começou a criar uma identidade, e isso foi muito bom pra gente, acabou felizmente trazendo uma ideia que deu certo. E por falar em identidade, eles que participaram do Show de Calouros nessa edição de 2015 do Festão na Praia, lá em Mongaguá, e trouxeram em primeira mão o seu grande sucesso, que é o lançamento, a música de trabalho agora em 2015, que é saindo de São Paulo, e apresentaram, ganharam o público, e foram pra final, pra grande final do Show de Calouros, com a música autoral. Isso é bem difícil, hein? Nossa, realmente, nossa, foi pra nós, nossa intenção ali, foi o presente, foi demais, a gente, de verdade, a gente ficou feliz demais com essa, com toda essa repercussão que causou a música, assim, todo mundo, não, dá, não, sempre cantando um refrãozinho lá, e a gente ficou muito feliz com isso. E eu, inclusive, que estava lá como jurada na final, conferi a legião de fãs que vocês já têm, inclusive apareceram com faixas, banners, né, fazendo uma festa, uma gritaria, já que acompanham a dupla, um bom tempo, não é isso? Exatamente, inclusive, eu gostaria de estar mandando um beijo pra essa galera, pro pessoal que está sempre curtindo a gente, está sempre agitando, fazendo o cartazinho, fazendo a baderna, é a nossa cara, a Adricão também gosta de fazer muita brincadeira, e a gente é do povo, não tem essa de fã, não tem essa de, é todos, são todos os amigos, fazendo som, brincando e cantando junto. Olha, sinceramente, como a gente já falou desde o início, foi um imenso prazer, estar aqui com o pessoal da alta qualidade, apresentando o nosso trabalho, de coração, a gente agradece sempre a oportunidade de estar junto com bons, pessoas profissionais, que trabalham de forma profissional, e com amor. E essa foi a nona edição da Festa Country, mais um grande sucesso aqui da SIC, e ele está aqui ao meu lado, Antônio Teixeira. Hoje, vocês viram, presenciaram, a quantidade de gente que tinha aqui, nessa nona Festa Country, e lógico, a festa melhor ainda, com alta qualidade aqui, fazendo essa cobertura. A gente que agradece, Teixeira. Parabéns pelo grande sucesso. Ok, muito obrigado, e sucesso também pra vocês. Tchau. 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 Você acabou de assistir, programa Alta Qualidade, com Cláudio Barazal, oferecimento da Pevel Hyundai, apaixonados pela baixada. O seu HB20 está aqui. Clínica Multimagem, alta tecnologia em imagens, conheça as novas instalações. E Nova Cristal Móveis, os móveis da sua casa. Essa sim faz a diferença. essa é.